Irmã gêmea de Deniziane comemora a vitória da Sister na prova do líder. É uma guerreira. Após quase 19 horas de prova, a fisioterapeuta mineira ganhou, além da liderança, um carro zero quilômetro. Irmã gêmea de Deniziane, Sister que venceu a prova do líder do BBB 24, Deniziane Ferreira, celebrou a conquista da fisioterapeuta. Foram quase 19 horas de disputa, que começou ainda na noite desta segunda-feira. A Sister, além da liderança, ganhou um automóvel zero quilômetro. Em entrevista ao site G-Show, Deniziane disse Agora que consegui acalmar, mas foi difícil. Isso era muito importante para ela. Ela não tinha carro e isso fazia muita diferença por conta do filho. Não consegui acompanhar direito por conta do trabalho, mas fiquei com a TV ligada e com os amigos mandando mensagem. Eu sabia que ela não ia desistir. É muito guerreira. Tinha que ser dela. Afirmou Deniziane. No BBB 24, brothers aplaudem Deniziane e Matheus após o fim da prova do líder. E Sister se emociona. Parabéns. Não, 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 não. E aí E aí E aí